Nadila é show! Eu vou chamar sua atenção, vai ver Vou cutucar você Se ver com acesso, se me exclui, vai embora Eu fico louca de amor, sou fissurada em você Eu sou teu face, teu orgulho e teu twitter Em toda rede vazou, que o meu vice é você Vem o cybernive, vem o hack, sou tiete Do seu amor, sou um vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Vem o cybernive, vem o hack, sou tiete Do seu amor, sou um vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Eu te acesso em qualquer lugar Eu te acesso em qualquer lugar Nadila é show! Eu já percebi que pra ter você Tenho que amar todos os seus vícios Espero uma ligação Que ao menos você lembre de mim Eu vou chamar sua atenção, vai ver Vou convocar você Se perco acesso, se me exclui, vai embora Eu fico louca de amor, sou fissurada em você Eu sou teu face, teu orgulho e teu twitter Em toda rede vazou, que o meu vice é você Vem o cybernive, vem o hack, sou tiete Do seu amor, sou um vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar Vem o cybernive, vem o hack, sou tiete Do seu amor, sou um vírus de computador Vou compartilhar, vou curtir, vou comentar Dessa maneira eu te acesso em qualquer lugar 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 Legenda por Sônia Ruberti